Eu não sei se é eu que tô ficando velho ou o mundo tá cada vez menos hardcore. Antigamente os personagens davam tiro, faziam de tudo por mulher, bebiam cachaça no bar. O Zé Corobô acendia o paeiro com um 3 oitão e depois de baforar ele soltava a braba pelo dente. Eles gostavam de carro, se metiam com a polícia, fumavam narguile. Tá, isso aqui não é muito bom não. Eu não quero ser um tiozinho chato, mas não só os desenhos. Os filmes mais lendários de todos os tempos são todos antigos. E é a mesma coisa com a música. Não que as mídias atuais sejam necessariamente ruins. Mas eu acho que a parada não evoluiu, e sim regrediu no quesito de qualidade. Isso se aplica principalmente em desenhos animados. Deus me perdoe, eu não queria falar essa palavra, mas... Eu acho que os desenhos de hoje em dia estão meio... Baia! Por mais que eu não assista mais TV, eu me lembro de um dia procurar e achar só aqueles desenhos que BNPC gosta. Tipo, Steven Universo. Altas aventuras enquanto ele defende a Terra. Nossa, o irmão do Jorel. A hora de aventura. Bora se aventurar, galerinha. Tudo bem? Tudo bem, eu respeito se você gosta desses desenhos mais. Uma coisa que você tem que concordar é que nenhum chega aos pés do lendário Pica-Pau. Everybody thinks I'm crazy. Yes, sir. That's me, that's me. Durante o vídeo eu vou tentar não deixar as cenas por muito tempo na tela por conta dos direitos autorais. Então, espero que vocês entendam isso. Mas cara, Pica-Pau era muito bizarro. Mas sabe o que é mais bizarro ainda? O meu rosto. Se você quer saber como eu sou, me siga lá no Instagram pra você ver que não é só a sua vida que é sem graça. A minha também. Voltando para o tempo do Faroeste, onde os homens batiam cavalos por qualquer motivo. Onças saiam de bebidas e bruxas assombravam castelos. Eu vou começar esse vídeo falando sobre um dos episódios mais Lost Media que existem. Porque ele foi exibido pouquíssimas vezes. E apesar disso, é memorável por ser bizarro. Pra começar, já tem esse capetão aqui que não deseja as criptos normais. Mas sim, o marinheiro. Sim, o marinheiro. E adivinha quem são os marinheiros? Sim, o Pica-Pau e o Zé Corubou que estão tomando uma ali na ilha. E cara, é impressionante como é fácil de manipular esses personagens se você for mulher. Pois a mina só aparece ali dançando e já atrai os dois pro demonhão lá. Aí depois de quase serem fritados, eles soltam uma frase, né? Que eu dei muita risada, cara. Mulheres, droga, não quero mais saber. E cara, esse desenho, ele tem muitas referências com o inferno e essas coisas. Pois no episódio do Pica-Pau, o Zé Corubou literalmente vai pro inferno. No outro, o Pica-Pau vira um demônio por um segundo. Mas acho que o episódio mais marcante sobre isso é quando um duende aparece pra ele oferecendo três pedidos. Aí o Pica-Pau vai lá, fez um pedido, o qual eu acho que 90% das pessoas fariam, que é dinheiro fácil. Aí o duende dá um golpe nele, teleportando o Pica-Pau para um banco. E é claro, ele é preso, né? O cara tá roubando um banco. E o segundo desejo dele, se eu não me engano, era pra ser solto. Aí ele é solto. E o terceiro era simplesmente mandar o duende pro inferno. Vai pro inferno! Quando ele chega lá, o demônio fala, bem-vindo ao seu antigo lar. E por conta disso, muitos interpretam que o duende era um demônio que vem à terra para tentar o Pica-Pau. E como o bicho era ganancioso, quase vendeu a alma pra pagar as contas. Que gente conseguiu voltar ao seu lar antigo? Pfff! Uma coisa muito interessante sobre esses desenhos mais antigos era aquela atmosfera bem dark quando tava à noite. Com aquele filtro bem interessante, árvores secas, aquele clima de cidade à noite, sabe? É muito bonito, principalmente em desenhos antigos, onde os animadores se davam o trabalho de desenhar pelo menos um cenário decente. Era muito detalhe, cara, principalmente em coisa da Disney, tipo Mickey, assim, cara. Você via aqueles castelos com teia de aranha, caveira, e tipo aquelas nuvens e tal. Era muito bom, cara. No Pica-Pau não era tanto detalhe assim, porém, era bem da hora e um episódio que se destacava muito era o desse cabra aqui. Um vampirão, um vampirão bizarro pra caramba. Ele tá sendo procurado pela PM por ter roubado uma fórmula secreta que dá super força a quem a ingere. E sem saídas, né? Por causa da polícia, ele larga o bagulho lá na casa do Pica-Pau e se camufla na árvore. E na hora de pegar essa fórmula de volta, ele acaba, por engano, pegando o tônico ali do Pica-Pau. Já no outro dia, né, ao tomar o K9 ali por engano, ele sente os benefícios que os Redpill falam que o NoFap dá. Hoje é o dia 77 de NoFap Hard Mode. Durante o dia, ele vê na TV ali a notícia e resolve entregar a fórmula à polícia. E o morcegão quase a pega. E mano, que tipo de criatura que é essa, cara? O Kaba tem dois dedão no pé, duas asas, usa chapéu, tem um zóio de gato, inclusive hippie zóio de gato. Eu tenho medo ainda desse cara. Mas enfim, ele manipula o Pica-Pau ali pregando placas na estrada e o guiando pelo caminho errado. E depois de tentar matar o pássaro, ele perde, óbvio, né? Pica-Pau é muito roubado, cara. Mas falando em episódios absurdos, certamente você já viu essa cena que é bem marcante. Esse episódio possui uma verdade bem bizarra. A premissa dele é bem simples. O guarda ali do local tenta impedir com que as pessoas desçam nas cataratas usando um barril. E apesar do fato de que a ideia parece absurda ou coisa de desenho, na vida real as pessoas costumavam fazer isso nas cataratas de Niágara. Nessa mesma região, existe um museu, o qual possui lembranças daqueles que um dia desafiaram a morte. Centenas de pessoas fizeram isso. E apesar de muitos terem ido de base durante esses anos de loucura, um cara chamado George decidiu embarcar nessa aventura. Mas com um detalhe especial. Ele levou a sua tartaruga de mais de 100 anos junto com ele. Diferente dos outros barrios, este foi projetado para aguentar o tranco. Ele teria uma alta resistência e oxigênio suficiente para passar 8 horas submerso. Mas existe só um pequeno problema. O barril de George ficou preso entre as pedras por 18 horas. Obviamente, ele não resistiu. E o mais incrível é que a sua tartaruga sobreviveu. Com esse ocorrido, conseguimos ter um deslumbre de como a mídia americana lidava com esses incidentes. O que fazia parecer que a vida real era um desenho animado. Os waters brancos estão voltando o barril de novo e de novo. A currenta o toma, irresistível e definitivamente. Não há de voltar. Parece que há um propósito morto para a jornada de sucesso do homem deslumbre. Os pés fortes estão chegando. Mais e mais ele vem, para a briga dos cataractos debaixo. E o oxigênio se deram. George vai para o Olimpo de seus ancestros. No barril aonde o homem passou todo aquele tempo, conseguimos ver as marcas de suas unhas. O que representava o desespero em que ele havia passado. E ainda por cima, o nome do episódio em questão se chamava... Os Idiotas de Niágara Mas é claro, se a gente for falar da coisa mais bizarra desse desenho, é claro, com toda certeza, que é o próprio pica-pau. Mas não esse pica-pau aqui, ó, bonitinho, pequenininho, né? E sim, o famoso pica-pau biruta. Esse cara era sinistro. O bicho tomava uns tragos do nada no meio do episódio. Fugia da polícia, tomava touro, né? Inclusive essa cena aqui é muito engraçada. Já o pegou, amigão? Ele vai até no psiquiatra. Quer dizer, no doutor. Aí ele chega lá e o doutor é mais biruta que ele. E os caras têm uma conexão puta foda, cara. É tipo o Doa e o Oroxinho, ou tipo o Mítico e o Igão. E não bastando isso, ele é totalmente pescotapa. E pelo visto, viu um tutorial de como ser igual o Kira na net. Outro episódio que mostra mais esse lado obscuro do pica-pau é esse episódio que um gato aparece justo na casa do pica-pau quando ele tá com foco. Cara, olha esse bicho miando completamente. E os dois ali ficam disputando pra ver quem mata quem. Aí no fim do episódio, um au se aparece. E os bichos devoram o bicho ali, né? E o episódio termina assim. No outro, o pica-pau literalmente se veste de mulher pra não pagar a entrada no frevo. E, cara, hoje em dia não tem o que falar. O desenho foi adaptado pra nova geração. Tá uma porra. O pica-pau literalmente é um corno manso, né? E, cara, a animação é porca, não tem que falar. E o filme nem se fala, né? Isso aconteceu com praticamente todo o desenho que era foda antigamente. Tipo, o Ben 10, que antes tinha o fantasmático apavorando todo mundo. E hoje, é... Me perdoem novamente, né? Pelo palavreado, mas... Tá bem paia. A WGP é muito super...